Eu com dinheiro pra gastar, eu vou pra portaria Chega o whisky portado, até a noite virar dia Tem dinheiro pra gastar, não quero saber de nada Um Ferrari portado, aí bebê com a mulherada E aí meninas, finaliza o vibe Mas finaliza dentro da minha Ferrari, bebê Se liga aí DJ, preste atenção Avisa pra galera, esse é o padrão Já falei pro gassão, hoje é pura ostentação Trago whisky portado, é de novo esse é dom Minha nave é importada, eu tenho um baridão As novinhas tão doidando, acacendo até o céu Não sou dono do coteiro, mas eu tenho um baridão Joga dinheiro pra ser, mas se liga, chegou o padrão Eu com dinheiro pra gastar, eu vou pra portaria Chega o whisky portado, até a noite virar dia Tem dinheiro pra gastar, não quero saber de nada Um Ferrari portado, aí bebê com a mulher Eu tenho dinheiro pra gastar, eu vou pra portaria Chega o whisky portado, até a noite virar dia Tem dinheiro pra gastar, não quero saber de nada Ferrari portado, aí bebê com a mulherada E aí Nome A, hoje a ostentação é tudo nossa, viva Se liga aí DJ, preste atenção Avisa pra galera, esse é o padrão Já falei pro gassão, eu sou por ostentação Trago o whisky portado, é dinheiro exagerado Tô com dinheiro pra gastar, eu vou pra portaria Chega o whisky portado, até a noite virar dia Tô com dinheiro pra gastar, não quero saber de nada Ferrari portado, é dinheiro exagerado E aí Nome A, hoje a ostentação é tudo nossa, não quero saber de nada E aí Nome A, hoje a ostentação é tudo nossa, não quero saber de nada